Pessoal, boa tarde. Hoje eu vou mostrar pra vocês essa plantadeira da Tatu. Outro dia eu gravei pra vocês a respeito da outra plantadeira da Tatu que tinha lá embaixo, de 15 linhas, eu acho que era. Lembra que eu falava pra vocês que ela tinha o defeito que essa mola, que é a mola da pressão da linha do adubo e eu falava pra vocês naquela plantadeira que era um defeito que as molas estavam aqui por cima e o cara enroscava a perna e aquelas molas eram frouxas e atrapalhavam o cara caminhar aqui em cima. Beleza, foi consertado o problema pessoal. Aquela plantadeira é uma plantadeira de estoque que foi fabricada já há um tempinho atrás antes da mudança da Tatu. A Tatu consertou aquele defeito que eu comentava com vocês que tinha naquela plantadeira que eu acho muito melhor esse sistema com duas molas aqui do que aquela que tem a mola aqui em cima. Porém, pessoal, tem que ver também que essa plantadeira é menor, tá? A plantadeira é menorzinha. Deixa eu ver quantas linhas que ela é. Ó, PSD Plus Flex. Depois eu vou contar certinho ali. Eu acho que ela é uma nove linha, pessoal. Eu acho. Tá bom? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Nove linhas. Então, ó, eles consertaram um erro, pesada. Porém, ó o que que eles fizeram, pessoal. Eles consertaram um erro, porém eles meteram uma engraxadeira aqui. Tá? Lembra que eu falei pra vocês que aquela plantadeira não tinha engraxadeira? Beleza. Olha aqui as engraxadeiras da rosca do adubo. Uma, duas, três, quatro, cinco. Por que tem engraxadeira na rosca do adubo, gente? Isso manteram, né? Eles não melhoraram nada. A mesma que tava lá embaixo é a que tá aqui. É a rosca, né? A rosca do adubo, fala. Tá. Lembra que eu falei pra vocês que aquela plantadeira lá embaixo não tinha engraxadeira aqui no pantográfico? E que a plantadeira que eu tinha em 2012, da Tatu, tinha engraxadeira? Ó o que que eles fizeram. Eles consertaram o defeito que tinha, que não tinha essa mola aqui, a mola era ali em cima. Porém, eles encheram a plantadeira de engraxadeira, pessoal. Ó, tem uma engraxadeira aqui. Tem uma aqui. Tem uma aqui, ó. Tem uma aqui. Pessoal, olha aqui, ó. Aqui. Nas transmissão aqui, ó. Por que que tem engraxadeira na transmissão? Se a Plant Center não tem? É isso que eu fico louco, pessoal. Eu fico louco. Ó, ó. Eu falei pra vocês. Eu não quero mais, nunca mais. Enquanto for isso aqui, eu não quero mais nem chegar perto. Do Matatu, eu só chego perto porque agora eu tenho que gravar vídeo pro YouTube. Porque se for pra mim comprar, pra mim trabalhar, mas nem, ó, nem se Jesus ressuscitar. Entendeu? É, não consigo gostar disso aqui. Olha esse eixinho aqui por cima. Gente, ó, naquela outra tinha duas molas, né? Lembra que tinha duas molinhas aqui? Agora caparam uma mola e apanharam só uma, ó. Antes era duas, agora só tem uma. Gente, conta comigo aqui. Vamos, ó, vou contar com vocês aqui, ó. Por linha, tá? Uma engraxadeira. Duas. Três. Quatro. Deixa eu ver se aqui tem engraxadeira. Olha ali, pessoal. Olha ali. Cinco. Seis. Deixa eu voltar o zoom. Seis. Tá, beleza. Daí, aqui não tem engraxadeira, né? Então seis. Até agora deu seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Onze. Doze. Eu tô pensando, será que tem uma engraxadeira aqui embaixo, cara? Tem. Treze. Quatorze. Quinze. Deixa eu ver se o disco de corte tem engraxadeira. Deixa eu deitar aqui. Não. O disco de corte não tem. Então quinze. Riscador. Vamos ver se tem no riscador. Ó. Então aqui não dá pra contar na linha, né? Não vamos contar essa daqui, então. Então tem quinze, né? Na linha. Quinze engraxadeira por linha, pessoal. Daí, ó. Aqui tem a da catraca, ó. A catraca. Aí. Ó. Tem duas aqui, ó. Tá vendo? Aí tem uma lá, ó. Vou puxar o zoom aqui, ó. Ó lá. Tá vendo a bichinha lá, ó? Ó. Pessoal. Não. Ó, pessoal. Fala pra mim. Me desculpa, pessoal. Eu tô indignado aqui. Eu tô indignado. Eu não... Olha. Olha. Olha o tanto de bico de engraxadeira, pessoal. Olha isso aqui. É. O que vocês me falam, pessoal? Escreve. Põe nos comentários aí. Eu quero... Quero um monte de comentário. Hoje eu quero ver comentário. Comenta aí que eu quero saber a opinião de vocês. Ó. E olha aqui. Tem uma engraxadeira atrás aqui. Não contente. Com uma engraxadeira, os caras apanharam uma na frente também. Tá? Então... Olha aqui tem outra, pessoal. O que que é isso, pessoal? Ó. Então, ó. Vamos recapitular. Quinze por linha. Vamos colocar só esse canto da plantadeira. Só esse canto, tá? Aqui na primeira e na segunda linha aqui. Ó. Daí tem um mais uma aqui. Dezesseis. Dezessete. É. Dezoito. Lá no fundo. É... Aqui. Aqui não tem. Dezoito. Dezenove. Vinte. Vinte e um. Vinte e dois. Como eu falei do canto aqui, né? Vamos falar no canto aqui. Vinte e dois. Hum. Pessoal. É. Não. Não dá. Eu não vou mais nem contar. Tá bom? É. Fica aí pra vocês verem aqui os bicos de engraxadeira. E... Quem gosta de engraxar de manhã cedo aí. Põe nos comentários aí. Quem que acha legal chegar de manhã cedo e engraxar a plantadeira. Uma... Cara, umas trezentas de engraxadeira pro cara ir plantar. Põe aí pra mim. Fala aí pra mim. Pessoal. Beleza? Então... Os caras corrigiram isso aqui. Fizeram o que eu falei. Colocar a mola aqui. E tirar ela de lá de cima. Mas os caras encheram a plantadeira de engraxadeira. Pessoal. Pessoal. É isso aí. Esse vídeo é... Vai ser só isso mesmo, tá? Fica com Deus aí vocês. Beleza? Fica comigo até o final aí do... No vídeo, tá? Não... Não abandona o vídeo. Assiste por completo. Beleza? Eu tô... Hoje... Essa aqui eu vou abandonar por hoje. Beleza? Valeu, pessoal. Falou. Tchau.